O que é isso? As missões de entrega E olha os itens que a gente conseguiu aqui Neste pacote de presentes Sobreviventes e invasores estão brigando Vamos interferir? Aí a gente escolheu a opção número 1 Claro, e já foi obtida ali Uma massa de serra novinha Seguindo aqui agora a caravana Apareceu outra ali, entramos Com o carro no campo minado E agora, a opção número 1 ali Que foi o que a gente escolheu Lá na live, e veio uma mina Galera, isso mesmo, veio uma mina ali Terrestre pra gente poder estar Utilizando, e de acordo com o mapa Há um posto de gasolina ali A opção número 1 Também, olha o item Que a gente encontrou indo até lá Galera, sucesso Veio uma peça ali, uma transmissão Do tanque ATV, mano Veio 3 itens, uma massa de serra Uma mina terrestre E uma transmissão do ATV nesse terminal De entrega, também tem vários outros itens Como o violão, a gente consegue O sinalizador também Mano, muita coisa mesmo Fazendo essas entregas aqui Desta temporada, beleza? Galera, não perca nenhuma live hoje Praticamente todos os dias Assim, na hora do almoço Eu tô fazendo live E às 21 horas Também tem live todos os dias Beleza? Então, eu conto com a sua presença E se você gostou desse vídeo aí Mano, deixe seu likezão aí Pra fortalecer, beleza? Se não é inscrito, já se inscreva Pra você também não perder Nenhuma novidade, beleza? Tem os grupos do WhatsApp Aí também na descrição Pra você poder estar Interagindo aí com outra galera E o grupo do Facebook Que eu também criei, beleza? Visite aí os vídeos Que estão aparecendo aí Caso te interessar A que vai aparecer aí na tela Beleza? Então, um grande abraço E fui! E aí Obrigado.